Wuh! Salve, salve VDC! Bem vindos a mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Comoé que vocês estão meus lindos? No vídeo passado foi um vídeo bem legal. Foi um vídeo de festa. E hoje o vídeo não promete nada. Deixa eu ver a luz aqui. Hoje é segunda-feira, feriado velho! No vídeo passado vocês viram o vídeo da festa, a zoeira lá que a gente fez Quase todo ano a gente faz, ó, o bloco de concreto Foi bem legal, bem animada, a galera curtiu, se amarrou E hoje o vídeo não promete nada Lembrando que a gente tá tentando fazer vídeos todos os dias Está sendo bastante difícil Porque nem todo dia tem um conteúdo tão legal assim pra mostrar pra vocês Mas como esse canal aqui é da nossa vida Tem dias que a sua vida também é muito parada, certo? Tem dias que você também não faz nada E hoje acho que vai ser um dia desses Hoje acho que a gente não vai fazer nada Final de semana já foi bem agitado Teve festa ontem Então hoje na segunda-feira nós pretendemos acho que ficar em casa Vendo um filme, sei lá, a gente vai fazer alguma coisa aí Vamos ver o que dá no vídeo de hoje Eu já tô começando esse vídeo 7 horas da noite Então se a gente fizer alguma coisa eu volto a filmar Se não fizer eu filmo só amanhã Então vamos vendo aí o que vai acontecendo Nossa vida é sem roteiro galera Então olha a bagunça que tá aqui nesse escritório Cheio de troço aqui Carrom, bongo Um monte de troço aqui Isso aqui se chama pau de chuva Por que? Ele faz barulho de chuva Maneiro né? É você? É pra eu tocar Então gente, cadê meu filho? Meu filho tá aqui? Meu filho não está aqui Eu tô morrendo de fome Eu preciso comer alguma coisa Deixa eu sair desse escritório aqui Que hoje eu já editei muito vídeo Aqui é meu recanto de edições e criações de vídeos Tempim tá gostoso hein Eu não sei o que a gente vai comer cara A Paula está de dieta hoje A gente comeu um frango maravilhoso que a Paula fez Mas eu já tô com fome Porque já são 7 horas da noite Eu tô morrendo de fome cara Ai que saudade Que saudade de comer uma pizza O que que foi? Ih, a senhora fez filho e queria botar a mão Miguel, cadê o fantasma? Miguel Galera Do céu Temos um problema Eu e o Manu gravamos um vídeo Com uma piscina de Jellybeth Pro canal E agora a gente não faz a mínima ideia De como jogar isso fora Olha como é que tá isso Olha isso A gente tá com medo De jogar essa água fora E entupir o ralo Eis a questão Estamos com esse problema Misturamos Três Jellybeths aqui O troço tá Pegajoso Como vocês podem ver Olha isso Olha isso Escorregando pra caramba E aqui em casa Tá faltando água E eu não sabia que estava faltando água Manuela já desceu Já tomou o esporro Já tomei o esporro da Paolo Porque eu gastei água Sem saber que podia gastar água Ela não podia É, não podia gastar Tava faltando água Aí a Maga lavou o terraço Logo depois que ela lavou o terraço A gente encheu essa piscina aqui Sem saber que podia gastar água E tá sem água em casa agora Agora a gente tá com medo De jogar isso fora O troço entupir o ralo Porque não tem mais água Pra dissolver E esse troço aqui Olha Como é que tá Pastoso Imagina Será que se jogar isso no ralo Vai entupir Naquele ralinho Virou uma gosma total Essas paradinhas verdes aqui É que a gente misturou O slime verde Depois que já tinha jogado Dois rodas na piscina Aí parece que Como a água tava muito viscosa Ele não dissolveu Aí virou essas plaquinhas verdes Vocês vão ver lá no canal Quando eu postar O canal Manoel Antelo Vai ter lá os vídeos A gente gravou dois vídeos Agora estamos nesse dilema aqui Cara Mas isso aqui Tá bolado Eu acho nenhum Para de me gravar Que eu tô irritado De verdade Vem cá Sobe aqui Quero ver como é que você vai Lincar o terraço Vem cá Onde é que eu vou jogar Essa piscina de slime agora Não, eu quero saber Como é que você vai Lincar o terraço Sem água Por que você deixou a Margarida Lavar o terraço Para você gravar Meu amor Ela já tinha começado a lavar Por que você não avisou ela Quando eu entrou dentro de casa Quando ela tava lavando Eu cheguei pra gravar Se você ia gravar no terraço Aí a Margarida Tô em casa Porque tipo Margarida Não lava o terraço Mas eu só Eu achei que a gente ia gravar Lá na Vênus A Vênus veio pra cá Aí quando a gente Trouxe a piscina aqui A Margarida Tava até acabando de lavar O chão não A gente só fez a nojeira Aqui do lado do chuveirão Mas que já tá limpo Só que a água Deixa a piscina assim E o Kiko? Não, não sobe Vem cá ver como é que tá Porque Hoje Não dá E eu quero ver Quem vai lavar amanhã Você vai limpar isso aí Não tem nada sujo não, filho Vai tirar isso aí Vai jogar fora Eu vou esperar dissolver E jogar no ralo Eu acho que isso aqui Um tempo aqui Acho que dissolve Vem ver como é que tá Para, cara Eu tô gravando, cara Isso é vida de casal Nem sempre tudo são flores Quando a Paula tá virada Do samurai Vem cá ver Só pra você ver como é que tá Não vou subir Esse literalmente É Olha no que deu esse vídeo Mas tá limpinho A gente não cagou nada Aí tá tudo limpo Vem ver, amor Vou implicar mais ainda Com ela Se liga Vou implicar com ela mais ainda Vem ver, amor Que? Que? Tô com medo só do Kiko ali Que? Que? Foi, filho Olha, cheio de slime na mão Vem cá, amor Vem ver Caramba Vem ver Eu não quero subir É só pra você ver como é que tá Tá limpinho Não tá sujo não Vem cá Vai, você é uma mala Como é que eu não passar aqui? O Kiko pode vir É bom que ele já vê a piscina já Vê se ele entra Não, amor Ele não vai entrar não Ele é maluco? Nem o Miguel quis entrar Doido? Eu tô de embora o cachorro Quer dizer que essa que é a Paola Fora das câmeras Não, Fora das câmeras não Essa é a Paola da realidade É a Fora das câmeras Não tô nem aí Mas também eu fiz por merecer também Cuidado, Ninho Não vai entrar na piscina de slime, Ninho Aqui, ó Tá limpo Não tem nada sujo não Tira no hospital, não importa Agora entra aqui pra você ver Bota o pézinho Só o pézinho Só o pézinho, amor Olha aqui, que gostoso Cara, ele tava caindo fortão a água A gente encheu essa piscina O pézinho vai daqui é da caixa Bora Tá solto? Não, sou outro Olha o que ela me fez fazer, gente Como ela é má, comigo Somar mesmo Tem que se limpar A Magata morrendo de rir aqui Ela é outra Que sexta-feira vai ter que limpar de novo aqui Pra deixar ser babaquinha Pra não falar outra coisa Aí já Aí já Já entupiou ali Tá saindo aqui, ó Joga daqui pra lá Um pouco daí pra lá Vai, vai, vai Tá ligado com o vídeo lá Não Não Tá ligado com a vovó Olha isso com ela O que que tu tá ligado aqui? A vovó mais com ela Isso aí tu não posta no Instagram? Claro que não Tá ligado com a gente Tirando os negócios do chão Vai, ó Tá ligado com a vovó Tá ligado com a vovó Tá ligado com a vovó Vai, ó 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 Ok, ó É porque assim que a Magata acabou de lavar Vénus e Manuela subiram por ali de chinelo Ah, é na sala, né Na sala dela Aí é quem vai limpar depois Tá bom, ó Você não vai nem conseguir levantar esse balde aí Não é pra entornar no chão Mas tem que lembrar Não, espera, cara Não puxa, não Espera ele jogar tudo Que ele vai ter que pegar outro balde de água lá embaixo A gente vai ter que jogar Lá no quintal Vamos ver Isso vai rolar Nossa Tu viu isso? Tu filmou a queda? Filmei Caraca, mano Que é o que eu tinha Ó, é o negócio que tá no cano, ó Voltou pra cá vermelho, ó É Vai escorrer Esse foi um vídeo que literalmente olha no que deu É Na moral Deve ter parado no cano e agora Eu vou tirar essas quatro Eu vou matar vocês três Aí, fica lá embaixo pra eu jogar isso Vocês três? O que eu tenho a ver com isso? O canal é seu Não Vai, filma lá embaixo Mano, parece que meteoro Esse bagulho Esse bagulho Tá louco Eu vou matar o sinistro também Que o chão É E tá até chão da rio Porque ele tá vazio Mas a água tá usando Mas a água tá caindo É É, acho que é muito complicado Porque Porque Ficou dois dias sem água E aí O povo tá no que tinha Margarida E ele vai no terraço E aí Engaixa muita água E aí Não tem o tempo Esse episódio Esse episódio Filma direito, cara Esse episódio vai ser histórico Onde tem o tempo Sabe, o ponto que Desce de água Onde tem oito Já caindo água Claro Principalmente Os trondos Que o troço faz, velho BAM Vem me ajuda, mano Claro que não Tomei banho Desceu Tomei banho É, a gente que se ferra aqui Mano, ela só grave Pronto É sempre assim É sempre assim Mano, ela grave Pronto Depois que se ferra É a gente Você vai se calcinha Tá Depois Eu não Você vai lavar A bata dele E vai secar Porque eu dei banho Né de ontem Isso aqui é sacanagem Cara, tem o que as bolinhas Estão aqui É, eles estão erros Não, mas tem que colocar Outro balde ali É, espera Ai, minha coluna vai embora Cara, você vai querer Que eu grave isso tudo Né? Pode parar Pode parar de gravar Não Caramba Pelo menos isso você faz Mas quem vai querer Ficar vendo isso repetivamente? Eu vou ver Eu vou ver Agora Olha aqui Olha aqui Olha aqui Todo preto Olha isso A bunda do meu tio Olha aí Tira para o balde aqui. Não, não. Vai para o orelha. Não, não é nada, filha. Eu peguei. Espera aí, calma. Eu queria estar lá embaixo. Você vendo isso na cabeça? Espera, espera. Vai chorar. Está bom. É engraçado que a bolinha não tem com essa beleza. Vai ver. É engraçado. É engraçado. É engraçado. É engraçado. Caraca, Melos, também é engraçado. Você vai furar a piscina. Fura, Melos. Não tem nem unha. Aqui, Melos. Pega aqui, ó. Minha mão está escorregando. Siga a mão, cara. Acerte, Melos. Aqui, ó. Pega aqui. Enfia a mão aqui, ó. Cara, eu falei, cara. Eu falei. Ele temor. Errei. Cara, você está brincando, né? Falou. Você soltou. Por que a mão fez colega? Cara, depois vocês vão ficar em casa. É verdade. Não, ó. Morra, a água acabou de entubir ali. Não, eu vou fazer o quê? Troca que a gente saiu do chão. Só virou. Eu vou pegar, Paulo. Vou pegar. Esse é o melhor vídeo da história. Cara, eu vou pegar os três palmas. Melhor vídeo da história. Melhor vídeo? Eu também vou sair do chão. Eu vou limpar, cara. É o tempo. Você vai subir essa história 3 mil vezes. Mas você vai tirar as trocas do chão. Vou tirar, eu acho. Vou tirar o chão. Vou tirar o chão. Vou tirar o chão. Vou tirar o chão de camarote. Vou tirar o chão de camarote, hein? Boa. Falou só a chuchinha. Baleia, consegue aí tudo. Peraí, porque isso já vai embora. Agora eu vou fazer em pé. Tá bom, então vamos morrer. Baleia é a orca. Baleia é a orca. Baleia é a orca. É a orca. É a orca. Ai, ninguém. Tô crescendo. Papai tá bem. Caraca, muito bom. Tá subindo a escada? Tô limpando primeiro, cara. Você tá no carinho? Tá maluco? Ai, pera. Eu não consigo. E eu já estou limpinha. Devei até com a mão. Ah, toma o fã de beijo. Pera, não vai não. Deixa eu te filmar. Ah, é? Porque se eu cair, né? É. Dá viu. Dá viu. Dá viu e dá hospital, né? Aí tudo que eu ganhar com vídeo vai ser pra pagar a despesa no médico. Tem plano. Quê? Tem plano, garoto. Ah, plano não vai cobrir não. Trabalhado em cranião. Perdeu só de limar pra você. Isso tudo vai trazer um balde, cara. Metade. Nossa senhora, galera. Aqui é hard water. Pra que você viu? Não, não é? Outro balde? Não, não. Caraca, mano. Caraca, mano. Aqui não está muito rosa, cara. Toma a merda. É você que não vai dormir de noite comigo e rebolta as duas. Ah, é. Olha essa escada. Está completamente rosa, cara. É. Nossa senhora, galera. É, que coisa. Agora aqui é o desafio aqui. Quem me deu foi Paola Rana, de Duque de Caxias, meu irmão. Ela falou, duvido você descer a escada cheia de jelly bath, meu irmão. Olha essa ideia. Hard. Deixa eu ir lá logo, porque se a Paola pegar a marreta... Eu estou errado. Caique, Caique. Chama a mãe lá, Caique. Caique, olha a Leca. Ela foi fumar a escada, Leca. Caique, olha a Leca. O meu vim descendo, sentado, cara. Será que você pegou? Eu não vou morrer. Cara, ele caiu de bunda assim. Ele foi ficando. Está aí para o pessoal que eu falei para você que você ia contar a história do teu ouvido. Você foi de 5 horas da mãe no médico, você acordou desesperada. Ah, eu tenho que contar com detalhes. Então conta rápido, conta rápido. Olha o Kiko, desesperado com o pai dele. Papai está aqui, filho. Relaxa. Calma, papai está aqui, calma. Papai está caindo a escada. É, papai vai te limpar, tá, filho? Não vou limpar nada. Vai sim. Claro que vai. Slime, filho. Dá para entender? O cachorro me ama, quando eu boto a mão nele, ele quer me matar. Olha o resultado do vídeo do Jellybeth. Está bem que a gente gravou dois vídeos. Pelo menos vocês vão se divertir com os vídeos. E a gente está aqui, trabalhando, limpando tudo. Uma escada toda rosa, velho. Acho que já deu, né? Agora você só tem que pegar um bote lá na escada. Ah, não faz isso não comigo, não. Claro que sim, a bote é na metade da escada. Não precisa subir tudo. Só está... Pegar ali do tanque mesmo. Está cheio o tanque? Está. Tem que botar a borracha e a boca lá para a internet. Está cheio o tanque? Tape a boca. Meu amor, tem que botar lá. Se você vai tirar do tanque... Eita, rapaz. Vamos lá, dois. Bota a borracha lá e pega o tanque. Tá cheio o tanque de novo. Cuidado para não cair de novo, Lu. Agora eu vou com mais cuidado. Até aquela hora eu estava com muito slime. Nossa. Impossível. Agora encheu o último balde. Para jogar na escada. Olha o quintal. Olha o estado do quintal como é que está, gente. Olha isso. Tudo rosa. Parece até que alguém morreu aqui. Parece que é sangue. Olha isso. Está escorregando muito isso daqui. Olha a guasma. A casa inteira com o Jelly Bass. Ai, meu Deus. Está bom, né? Pelo menos vocês se divertiram, né? Com a nossa desgraça. Ai, ai. Vamos jogar o último balde na escada. Depois tomar um banho. Comer alguma coisa que eu estou cheio de fome. E daqui a pouco eu falo com vocês. Beleza? Vamos lá jogar o último balde. Ai. Difícil, hein? Dia seguinte já. Galera, ontem foi muito engraçado. Estou com hematoma na bunda aqui até agora. Cara, já está tudo limpinho aqui. A água já voltou. Graças a Deus a água voltou. Hoje está um tempo meio chuvoso. E não sei porque eu falei que está um tempo meio chuvoso. Do nada, eu fico enrolando para falar as coisas. Mas ontem foi muito engraçado. A Paula me deu umas porrão. Mas depois ficou tudo bem. E ela começou a rir depois da situação. É que ela ficou nervosa que chegou em casa. Viu aquela zona, aquela zoeira. A gente gravando aqui. Mas, gente, foi muito legal. Então, estou finalizando o vídeo de hoje com vocês. O vídeo de hoje foi essa zona que a gente fez aqui. Os bastidores da nossa gravação. Do vídeo do Jelly Bass. Se você não assistiu ainda esse vídeo. Que isso aqui só foi só a zoeira. Depois a gente limpando. O vídeo mesmo da gente zoando na piscina. Está lá no canal da Manu, tá? Aqui no card apareceu o link agora. Então, clica lá para você assistir. E é isso, pessoal. Hoje é quinta-feira? Quarta-feira. Eu estou perdido no tempo. É tanto vídeo que eu estou fazendo. Todo dia que eu fico perdido no tempo. Ontem não deu para ter vídeo. Porque eu gravei para o canal da Manu. Então, ficou assim, entendeu? Então, eu estou tentando botar vídeo todo dia. Nem sempre todo dia tem um conteúdo. Então, tem dia que eu vou pular um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Eu vou fazendo assim com vocês, beleza? Mas a frequência de vídeo está frenética. Vocês estão vendo. Se você não viu o vídeo passado. O vídeo passado ficou muito legal. E está só com dois mil views, gente. O vídeo passado acho que quase ninguém recebeu. Foi a festa que a gente fez lá. Ficou mó zoeira. O vídeo passado, clica aqui para assistir. Que está assistindo. Que está aparecendo. Então, se você não assistiu, assista o vídeo passado, beleza? Clique em gostei nesse vídeo. Se você riu, se você se divertiu, se você achou engraçado. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreve no canal. E é isso! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend Obrigado.